Tô fazendo amor com nenhuma pessoa, mas meu coração vai ser sempre de ninguém. É, Gentinho? Ih, tá olhando 24 horas, meu parceiro, qual é? Que isso, tranquilo, meu parceiro. E esse lavajá tá aí? Tá funcionando? Pô, tá funcionando? Isso aqui funciona 27 horas por dia desde quando ainda nem existia, moleque. Eu gosto de ter disso, meu parceiro. Trabalho, porra, trabalho. Ó, posso deixar aqui o meu poçante aqui dando aquela lavadinha? Enquanto eu vou ali no banco buscar um caraminguá? Se pode, nem se pergunta, é claro que pode. Tu tá falando com o melhor funcionário desse estabelecimento aqui que só tenho eu. Tá certo, ó aí. Dentinho, se tu não existisse, eu queria te inventar. Toma a minha chave aí, ó. Tá embora, irmão? Sei que tá... Cuidado, porra, tá maluco? Demorou então, tô indo lá, hein? Vou deixar teu carro aqui, ó, Paulinho. Chupimpa. Demorou. Tamo junto. Valeu, Paulinho. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho, ó. Valeu. É o Paulinho, manhã. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho, ó. Uma hora depois. Ô, Dentinho. Dentinho. Acorda, porra. Ô, Dentinho. Ô, Dentinho. Seu Paulinho tá aí, senhor doutor carro. Ah, eu tô vendo do jeito que eu deixei. Tu não lavou a porra do carro, não? Não. Mas eu deixei aqui pra tu lavar, porra. Eu sei, pô. Então por que que tu não lavou, viado? Porque não choveu, ué. Que? Ô, Paulinho, nossa empresa aqui é águamente correta em relação ao meio ambiente. Isso aqui não tem desperdício, não. Por isso que a gente espera o balde aqui, ó. Pra cair a chuva da água, pra eu poder lavar corretamente, pô. Não acredito que eu tô vendo uma porra dessa, pô. Relaxa, não é só tu que não acredita, não, cara. Todo mundo aqui não acredita, não. Porque isso aqui é o primeiro lava-jato 100% telecoólico do mundo. Já ganhamos até prêmio por causa disso. Prêmio de quê, Dentinho, que tu ganhou? O de pior atendimento. Porra, isso eu tô vendo. Tenho certeza que tu ganhou mesmo. Dedicação total. Faz o seguinte, devolve a minha chave aí, cara. Me devolve, acho que eu vou lavar essa porra lá em casa. Mas vai lavar com a água da chuva? Eu vou lavar com a água da minha casa, porra. Então não posso dar, não. Tá maluco, Dentinho? Tá ficando piradinho das ideias, porra? Tá batendo tic-tac, ouviado? Como representante ilegal da natureza, eu não posso permitir esse homicídio portável. Me dá a porra da chave do meu carro. Não, não. Dá a chave do meu carro. Não vou dar, Paulinho. Eu vou dar-lhe o soco. Dá a chave do meu carro, Dentinho. Me dou, não dou, não dou, não dou. Me dou. Caralho. Pelo barulho é chuva de verão, mané. Essa passa rabidinho. Vambora, Paulinho. Lava aí. Tu lava o pneu que eu lavo a anteninha. É ruim de eu lavar o pneu nenhum, não. Vambora, Paulinho. Valeu, Paulinho. Valeu. Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Demorou. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu.